Aloha, gente linda e maravilhosa! Estamos aqui para mais um vídeo! E hoje, o último mês, o dia 1º de dezembro, último mês de 2024, né? Último mês de 2024. Eu quero dizer para vocês que, para quem está me seguindo aqui no canal já há dois anos, esses anos, esses dois anos, foram os melhores anos da minha vida. Porque eu descobri um sentido, um sentido muito bom, um rumo muito bom para a minha vida. Porque também estava procurando, né, gente? Eu também estava meio perdida, também comecei nesse caminho para melhorar a minha vida. E depois disso, só foi alegria. E eu quero dizer para vocês que eu sou muito grata a todos, todos vocês que seguem o canal e que dão seus likes e que deixam seus comentários e que participam do Clube dos Membros, vão no Instagram, Clube dos Assinantes. Gente, vocês são maravilhosos, tá? E eu espero, eu espero mesmo ter contribuído pelo menos um pouquinho para a vida de vocês. Eu queria fazer esse vídeo hoje porque tem uma coisa que talvez, para mim, foi um pouco difícil e eu vejo, continuo vendo, que muita gente bate nessa tecla que é uma certa dificuldade de perdoar ou de parar de julgar a mãe. E quem faz isso, e eu já fiz, tá? Quem faz isso? Presta atenção. É uma grande virada de chave e tipo, sabe, uma disparada adiante na sua evolução quando você entende o porquê que você precisa, precisa perdoar seus pais. principalmente a mãe, porque quando a gente reclama do dinheiro, da escassez toda a chave de desbloquear esta parte da sua vida está em você parar de julgar sua mãe. Olha só, é muito importante. Então, vamos lá, porque esse é um passo muito, muito importante para o desenvolvimento de todos nós. E quando eu aprendi isso, quando eu vi isso, eu nem percebia, eu nem sabia o quanto eu julgava meus pais, tá? Eu achava que eu faria melhor, ou que eu tinha razão, ou que eles estavam errados em um monte de coisa e que eu não queria repetir, entende? Então, eu achava que eu era esperta de não querer, sabe, ao mesmo tempo assim. Não que eu falasse alguma coisa para eles, mas eu, dentro do meu coração, eu tinha aquela coisa assim. Eu não faria isso. Eu não seria assim. Eu não quero ser igual a eles. Ou eu não quero parecer com a minha mãe nessa atitude, tomar essa atitude. Ou isso me lembra a minha mãe e, sabe, o caminho dela não foi bom. Então, eu, tipo, julguei. Então, vamos lá. Vamos pegar essa linha de raciocínio, desde agora do começo. E você vai dar um avanço muito grande no seu desenvolvimento, na sua evolução. Tá bom? Então, vamos lá. Quem já está aqui, não me segue ainda, pelo amor de Deus, não perde essa chance. Já deixa a sua inscrição, dá seu like ou seu dislike e toca no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Porque aqui é conteúdo que, pouco a pouco, você vai tirando, desbloqueando todos os nozinhos que você foi, ao longo desse tempo, colocando na sua vida. E juntos, porque eu também tinha muito nó, ainda tenho, estou tirando pouco a pouco, porque tudo tem seu tempo e cada um faz as coisas ao seu tempo e está tudo bem. Mas nós juntos vamos chegar lá. E isso é o mais legal de tudo. Então, vamos lá. A importância de perdoar e não julgar a mãe. Talvez este seja um dos desafios emocionais mais significativos da nossa jornada como seres humanos. Mas também um dos mais libertadores. Quando nascemos, nossa mãe é a nossa primeira referência, a nossa primeira relação com o mundo. Seja qual for a relação que você tenha tido com ela, amorosa, conflituosa, distante ou intensa, ela desempenhou um papel essencial na sua vida. Te trouxe ao mundo. E às vezes você não dá valor, mas ela te trouxe ao mundo. Entende? Por mais que a cabecinha dela estivesse em parafuso, ela permitiu que você estivesse aqui. E é exatamente por essa razão que o perdão à mãe e o ato de não julgá-la são passos fundamentais para a nossa evolução emocional e espiritual. Você pode estar dizendo aí, eu não julgo, mas presta atenção. Se alguma coisa não cai, porque eu estava cega. Eu estava achando que eu jamais julguei minha mãe. E eu não tenho vergonha de dizer, porque foi esse obstáculo que eu consegui enxergar me colocou anos luz de onde eu estava na minha evolução. Me abriu tantas portas. E é tão importante que você faça isso. Que você enxergue isso. Não da boca pra fora. Tem que ser lá do fundo do seu coração. Julgar a mãe, muitas vezes, é algo inconsciente. Crescemos com expectativas de como ela deveria agir, de como deveria ter nos tratado, ou de como deveria ter sido diferente em algumas situações. se ela foi muito rígida, ou se ela passava a mão na sua cabeça pra tudo. Ela tinha um motivo. Ela tinha uma razão pra isso, tá? Crescemos com expectativa de como ela deveria ter agido, de como deveria ter nos tratado, ou de como deveria ter sido diferente em alguma situação. Mas o importante é lembrar que a nossa mãe também é um ser humano. Com suas próprias dores, limitações, histórias. Ela fez o que ela pôde com os recursos que ela tinha. Os recursos emocionais que tinha naquele momento da vida dela. Se pra nós é difícil hoje, com certeza pra ela era um pouco mais difícil ainda. A maioria das pessoas veio de mães do lar. Mulheres castradas. Mulheres sufocadas. Mulheres com tantas dúvidas. Com tantos anseios. Com tantos... Não pode, isso é errado. Entende? Com tantas... Foi criada em uma geração tão complicada. Onde de um lado era tudo possível, do outro era possível para algumas mulheres. Quando você perdoa a sua mãe, você não está justificando erros ou negando eventuais dores do passado. Pelo contrário. O perdão. Ele é o ato de libertação. É o reconhecimento de que você escolhe não carregar mais o peso de ressentimento e mágoas que você escolhe se libertar para viver uma vida mais leve e plena. Além disso, é importante entender que julgar o outro é muitas vezes um reflexo das questões que precisamos trabalhar em nós mesmos. Quando você abre mão desse julgamento, você abre espaço para curar partes de si que ainda estão presas em dores antigas. E a gratidão pela sua mãe, por mais imperfeita que ela tenha sido, é uma chave poderosa para essa cura. Afinal, ela foi o canal que você, pelo qual você recebeu o maior presente de todos. A vida. Eu tenho aqui uma mensagem de um seguidor. Ela botou assim... Por muitos anos eu carreguei uma mágoa profunda da minha mãe. Ela era muito rígida comigo. Parecia que nunca estava satisfeita com o que eu fazia. Durante minha adolescência e até a vida adulta, me sentia constantemente julgada por ela. Isso gerou um ressentimento enorme dentro de mim. Eu me distanciava emocionalmente dela. Distanciava emocionalmente dela. E achava que era culpa dela eu não conseguir avançar em muitas áreas da minha vida. Foi assistindo um dos seus vídeos que eu percebi que precisava olhar para isso de uma maneira diferente. Você disse algo que mexeu muito comigo. A sua mãe fez o melhor que ela podia com os recursos emocionais que ela tinha na época. Comecei a refletir sobre a história da minha mãe. Sobre as dificuldades que ela enfrentou. As perdas e a educação que ela recebeu. E entendi que assim como eu ela também era uma pessoa em construção. Olha que lindo. Decidi perdoá-la. Mas acima de tudo decidi parar de julgá-la. Depois disso algo mudou completamente na minha vida. Ai, me arrepia toda. A relação com a minha mãe começou a se transformar. Não foi algo imediato. Mas com o tempo passamos a nos entender de uma maneira mais profunda. Eu também percebi que a mágoa que eu carregava estava me bloqueando em outras áreas. Minha carreira deslanchou. Comecei a me sentir mais leve. Mais feliz. Mais conectada comigo mesma. Perdoar minha mãe foi a chave que destravou a minha vida. Gente, que coisa mais linda! Entende? E foi a minha também. E eu espero que você absorva isso. Assista este conteúdo essa história de novo e de novo e de novo e perceba se não existe nada que está ali batendo com o que você sente. Porque se está é sinal que você tem que trabalhar com isso. E aproveita esse mês de dezembro que é o último mês do ano para poder sabe entrar o ano novo sim com o pé direito como diz como a gente diz né mas com sabe com uma nova uma nova energia tá é isso uma nova energia essa história é um exemplo poderoso de como o perdão e o não julgamento podem transformar vidas. quando você decide perdoar e acolher a sua mãe com gratidão você não está apenas mudando sua relação com ela mas também sua relação consigo mesmo e com o mundo a prática do perdão é um ato de coragem e amor próprio então te convido a refletir o que ainda precisa ser liberado dentro de você presta atenção sempre existe alguma coisa existe algo relacionado a sua mãe que você pode olhar com mais compaixão e gratidão deixa aqui nos comentários na sua experiência suas reflexões ou até mesmo suas dúvidas lembre estamos juntos nessa jornada de cura e transformação e eu estarei sempre aqui com vocês eu quero terminar esse vídeo com uma imensa imensa gratidão por todos vocês que estão comigo aqui no instagram ah essa aqui é o novo a nova versão a nova versão de 2025 porque tudo tem movimento e a gente não sei de repente faz parte aí da minha isso aí vai ser uma coisa para o ano que vem tá esse ano eu comecei um processo para o emagrecimento através da hipnoterapia e está sendo uma experiência incrível porque são várias etapas são várias sessões para o emagrecimento através da hipnoterapia aonde você vai tratar a o seu autoestima se está se está baixa que sempre está sempre uma comparação entre quem está mais bonito quem está mais feio quem está gordo quem está magro e quero lembrar também que o perdão da mãe também está ligado ao emagrecimento então então aí aquelas que querem emagrecer e que não conseguem e que estão assim às vezes presta atenção se esse vídeo de hoje não faz sentido na sua vida porque já foi estudado que através dos psicólogos né da Harvard que muitas pessoas que têm dificuldade de emagrecer elas têm traumas de não conseguir satisfazer a mãe em algum ponto entende acha que de alguma maneira a mãe não aprova ou não está de acordo entende uma necessidade da aprovação da mãe em algum algum ponto da sua vida ou seja você casou com quem ela não tinha não gostava ou que você é não se tomou uma decisão de um emprego ou de uma carreira que ela não aprovava e por alguma razão você tinha criou bloqueios entende e por isso acaba se tornando ansiosa e descontando na comida então isso já foi provado e na hipnoterapia é feito tratamentos para desfazer esses bloqueios então não é somente fechar a boca ou fazer um jejum intermitente ou ir para ginástica é uma mudança de mindset porque se não existe o efeito rebote você consegue certos resultados aí você relaxa e você começa de novo a engordar então são esses pontos que a hipnoterapia vai ajustando pouco a pouco colocando em ordem aí dentro da cachola e as coisas começam a melhorar tá bom e já estou vendo resultados faz um mês mais ou menos um mês e meio que eu comecei a fazer exercícios a comer melhor a cuidar da minha autoestima porque o emagrecimento eles são várias etapas tem a procrastinação a vontade de não fazer nada a falta do amor próprio a autoestima baixa tudo isso você está trabalhando eu estou trabalhando com a hipnoterapia do emagrecimento tá então eu vou contar para você passo a passo do que está acontecendo uma das mudanças né que eu já perdi algumas medidas a roupa está ficando folgada está gostoso estou sentindo o corpo mais forte mais firme libido autoestima sabe aquela vontade de ficar mais bonita de sabe aquela energia sobrando assim que tipo ah eu tenho que fazer tomando mais água fazendo mais caminhada estou como se diz em processo tá tirei algumas fotos do antes estou comparando e ano que vem nós vamos colocar isso em pratos limpos para você tá e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo reflita muito sobre esse ponto eu quero trazer aqui ainda do decorrer desse mês coisas que você vai praticando e até chegar a virada do ano você vai entrar com uma outra perspectiva com uma outra visão com menos casca de cebola tá e muito mais feliz aloha que você vai que você vai